Já era metade da manhã, mas a fila ainda dava volta na quadra. Uma hora e dez minutos. Pra ajudar o pessoal do câncer, né? Então é muito importante. E a espera vale a pena, viu? Porque aqui dentro são milhares de peças a preço único, cinco reais. E quanto mais gente, melhor. Porque a meta desse feirão é arrecadar pelo menos dez mil reais. E tem um pouquinho de tudo. Roupas, calçados, brinquedos, acessórios. E apesar de serem produtos usados, tudo por aqui é selecionado e está em ótimo estado. Por isso a disputa é tão grande. Então eu já aproveitei pra comprar uma mala de viagem. Já encheu essa cola? Já. A Elza já encontrou bastante coisa. E pegar um calçado, um short. Dá pra aproveitar, né? Pagar baratinho. Baratinho, ajudar também quem precisa, né? E a filhota também se deu bem e ganhou presente. Esse daqui. E um coelhinho. Tá feliz? Tô. A Casa de Apoio atende cerca de 250 crianças e adolescentes. O custo mensal de manutenção dela é de 200 mil reais por mês. O feirão só é uma pequena parcela de todo esse custo. Mas extremamente importante. A instituição realiza pelo menos três por ano. E esse é o último de 2018. Nós temos vários profissionais que atendem, nós temos alimentação, nós temos cesta básica que doamos. Então assim, nós temos vários serviços que prestamos, vários projetos que nós atendemos, executamos. E isso requer recursos pra que a gente possa oferecer com essa qualidade que a ACC MS oferece pros seus pacientes. E aí E aí E aí E aí Obrigado.